Bem-vindos ao Alberg! Eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de Lovecraft Country Primeiramente quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações Para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo Conforme prometido semana passada, onde tivemos a primeira parte do nosso review completo de Lovecraft Country Essa semana temos a conclusão, trazendo um pouco mais da nossa análise e de contexto histórico para essa série tão impactante Então é claro, temos spoilers! Do segundo episódio, é quando mostra aquela ordem do antigo amanhecer E depois eu soube que existia uma seita cristã no século II, que eles achavam que poderiam voltar nas origens de Adão Antes da Eva ter cometido o pecado Eles colocaram essa seita na série e se saber que tinham pessoas que pensavam mais ou menos assim Eles consideravam os filhos diretos de Adão Normalmente nos livros do Lovecraft, cultistas, eles eram negros E aqui ele revete isso e os cultistas são brancos e são racistas também Aliás, acho que todos os brancos que apareceram na série são racistas, né? Então, não salva! Você ia por ver... Ninguém salva! Falou do gênero terror de causa mal-assombrada Que é o gênero clássico, assim Nossa, demais, né? Os fantasmas que vão aparecendo, que você acha que eles são os vilões Tem essa reviravolta legal também, né? Que, na verdade, um fantasma bem específico que era o fantasma maligno Que era o fantasma do branco Os outros ali, eles eram vítimas desse cara e eles estavam tentando avisar e ajudar os residentes da casa E ele tem todos os clichês, né? De filme... É o monstro puxando o lençol da cama É o fantasma atrás do espelho Quando os brancos estão querendo tomar lá o prédio, né? Porque eles estão lá num bairro de brancos Já aconteceu vários casos mesmo de atentados Eles invadirem um prédio pra tirar uma família negra Chegar a destruir o prédio, nem se importando que também tinha branco morando lá E a outra coisa, a gente vê lá aqueles fantasmas, o negão com cabeça de bebê, né? Aqueles... os fantasmas mutilados E aí a gente descobre que o cientista lá, o Epstein, ele fazia experiências, né? Eu associei também a dois casos, esse ginecologista E ele fazia experimentos nas escravas dele Sem anestesia A James Marion Sims, considerado o pai da ginecologia Mas pra alcançar isso, ele sacrificou, sem consentimento nenhum, né? De escravas negras fazendo essas coisas Também teve um estudo, que olha o que eles fizeram Eles pegaram alguns homens que tinham sífilis E queriam ver os sintomas da doença Então o que eles faziam? Eles davam placebo pros caras Eles achavam que estavam sendo tratados Mas não, aí eles queriam ver a evolução da sífilis E o pior de tudo, que já existia os antibióticos pra tratar Só que eles não estavam tratando Aquele negócio que a gente falou, né? O monstro na série, ele é o menos problemático Esse terror real que a gente descobre que pessoas na vida real foram capazes de fazer algo similar É que causa aquele medo na gente O episódio 4 é aquele episódio que é meio Indiana Jones, meio Goonies Ah, sim Da indígena lá e a rima Esse episódio é uma aventura total, né? É mapa, você tem que decifrar o mapa Aí tem até aquela coisa, você citou do Indiana Jones, mas tem o facho de luz É, tem a ponte também E o facho de luz que vai certinho no lugar pra fazer a abertura da porta pra eles poderem entrar, né? É, todos os clichês de filmes de aventura E quando eles encontram lá tem um momento de Jack Caolho, né? Que tá, quando eles pegam o mapa, tá aquela caveira que começa a se formar lá Aquele momento infarte, né? Que o negócio tá parado, ele vai pegar Do nada o negócio acorda e você quase morre A única coisa ruim, assim, que eu achei é que eu queria que tivesse explorado mais a personagem da Ia Rima Pois é, foi descartada rápido, né? A diretora até ela se arrependeu Ela deveria ter abordado melhor, assim Ainda mais que seria um personagem interessante, né? Um personagem que tem dois espíritos, né? Nem homem, nem mulher Descartar logo no mesmo episódio e não tem mais citação nenhuma Então achei o fato falho desse episódio foi isso Foi um bom plot twist E ajuda a construir a personalidade do Montrose, né? É pena que a personagem teve que ser sacrificada por causa disso Na Hipólita lá tem duas referências, assim A motociclista que aparece assinando pra ela Era Betsy Springfield Ela foi a primeira mulher, nem sou negra, a primeira mulher A atravessar os Estados Unidos de motocicleta, sozinha Ah, que legal E a outra referência é uma referência brasileira Que a entidade cósmica lá que aparece No episódio da Hipólita Uma das roteiristas colocou no Twitter Que era uma referência a Jesus Soares Do vestido, as cores Do clipe, acho que é Mulher do Fim do Mundo Aí eu achei bem legal isso Essa representação afrofuturista brasileira na série Esse pelo do Massacre de Tulsa, né? Que também é um gênero, né? Que é viagem no tempo Eles usam aquela teoria da viagem no tempo Da linha do tempo fixa, né? Porque eles voltam no tempo E aí ele tem toda aquela preocupação De, ah, a gente não pode fazer nada Porque a gente vai alterar alguma coisa Mas aquela viagem no tempo Ela já fazia parte da linha temporal Tanto que finalmente descobrimos Quem é o tal cara Que rebateia como Jack Robson Que era o próprio Tic E não foi uma coisa que ele planejou, né? As circunstâncias foram levando até aquele momento Ele acaba salvando os pais E o tio dele, ainda crianças, do massacre E todas as cenas do massacre são pesadíssimas A Letty dentro da casa em chamas lá Que ela é a única que é invulnerável, né? Porque ela tá sob aquele encantamento da Cristina E as pessoas desesperadas Vendo que não tem como se salvarem, né? É bem pesado mesmo Tanto que quando o Tic Pega o taco de beisebol E começa a atacar os racistas lá A gente sente até uma catarse Mas não é o suficiente Porque a gente sabe o que tá acontecendo No resto do bairro E que isso foi real Foi um evento lamentável, né? Que a gente já falou bastante aqui Tem um outro episódio aqui Foi o do Bobo, né? É o das meninas bizarras Isso! Esse é o episódio que mais deu medo Da temporada inteira Que sacanagem Nossa, que coisa perturbadora É É Deus do céu Aquelas meninas com aquele sorriso Elas vêm andando daquele jeito Desengonçado E parece que nada consegue parar elas Mesmo elas indo devagar Elas vão chegando E aquelas unhas Esse episódio Ele tem vários momentos tensos O momento que o Lancaster lá aparece Também é tenso Ele tá lá no corredor com a Di No Beco, né? É no Beco lá A gente não sabe o que vai acontecer ali Se ele vai agredir Vai violentar a menina Aí tem todo aquele ritual estranho Aí dá aquela cusparada nojenta Lá na testa dela E tem uma referência Que a Di fala Eu não consigo respirar Uma das falas que nos últimos anos Pelo menos 70 casos De abordagens violentas da polícia As pessoas falaram essa frase E foi a frase Tá recente aí Na memória de todo mundo Sim, por causa do George Floyd É algo meio que um pouco que frequente lá Né? Então eles fizeram questão De mostrar essa agressividade Essa abordagem Assim Abusiva da polícia, né? O Anduário de Segurança Pública Né? De 2020 Noticiou que A cada 10 pessoas mortas pela polícia 8 são negros Esse episódio assim Ele foi bem significativo Ah, e esse episódio Ainda tem o caso Do Emmett, né? Sim Ter abordado Colocou como Como se fosse Amiga da personagem Aquela comoção No velório dele As pessoas falando do cheiro Aí tem até uma cena De uma mulher que sai Ela vomita e tal E aí eu fui Pesquisar sobre isso E é mais uma história real Que a série trouxe De um jovem Que foi espancado Amarrado para um papado Jogado no rio E aquele velório É porque a mãe dele Fez questão de ser com o caixão aberto Ela queria que as pessoas Dissem o que os brancos Tinham feito com o filho dela Sim E alguns episódios antes Tá ele com as outras crianças Brincando Numa tábua de ouija E aí ele pergunta Se a viagem dele Para o sul Vai ser boa E a tábua fala E aí depois a gente sabe O que aconteceu Inclusive nessa cena Ele está usando Uma camisa branca Uma gravatinha preta E tem fotos Do Emmett verdadeiro Com uma roupa parecida Eles pegaram A referência visual Bem certinha E eu acho interessante Porque durante o episódio A Ruby fala Para a Cristina Que a Cristina Nunca vai saber O que é Estar na pele dele E sofreu O que eles sofreram E não sei o que lá E aí no final do episódio A Cristina Contrata os bandidos lá Para amarrar ela Com a arma farvada Espancar ela Jogar ela no vinho E tal E aí Vi uns comentários De algumas pessoas Que criticaram um pouco Essas cenas Porque falaram que Banalizaram O sofrimento Do Emmett Verdadeiro Porque colocaram Uma personagem imortal Para passar por isso Que jogaram ela lá Mas ela tem aquela coisa Das magias dela Que ela é mais existente E tal E ela conseguiu Sair viva Mas aí Eu enxerguei Essa cena Por outra ótica Eles quiseram Mostrar para a gente O quão impactante Foi a agressão Que o Emmett sofreu Mas eles não quiseram Mostrar a agressão No Emmett E nem mostrar O corpo do Emmett Então eles colocaram Essa agressão Numa branca Não matar Um negro de novo E também Porque tem aquela A questão da identificação Às vezes Muita gente Só sente na pele Quando vê Na própria pele Então eu acho Que aquilo Foi muito Para os brancos Que estão assistindo A série E de repente A essa altura Não pegaram ainda O quão violento Foi o que aconteceu Com o menino Então de repente Vê um igual Passando por isso Mesmo que seja Uma personagem Que não vai morrer ali Ela vai conseguir escapar Mas seria uma forma De tentar impactar As pessoas Mostrar como foi Essa agressão Sem vitimar o negro De novo Tanto que eles tomaram Cuidado De não mostrar A agressão do Emmett E não mostrar O corpo dele Eles só mostram As reações das pessoas E a tristeza de todos A comoção Mas eles não agridem De novo Então acho que Eu enxerguei mais Por essa ótica Eu vejo como uma solução Mesmo da escolhida Bem acertada Assim da diretora A gente está cansado De ver filmes Principalmente de escravidão Aquela coisa Chega a ser alguma Tipo uma pornografia De violência Ficar mostrando Não tinha necessidade De ficar expondo Para reviver tudo aquilo lá Eu achei legal Eles mostrar Realmente O que aconteceu Sem ter que expor Até mesmo A figura do Emmett Como a mãe Na época Pediu para o cachorro Ficar aberto Até hoje Rola diversas fotos Do rosto dele Então foi publicado Em jornais E da época Até hoje Então já foi divulgado O rosto desfigurado Então não havia Realmente uma necessidade De representar isso Seria Acho que seria gratuito Então achei inteligente No caso da Cristina De qualquer forma Ela não sentiu É fácil Quando você Pode ressuscitar Então eu vou deixar Os caras me bater Coisa assim Eu tenho poder Ressuscitar Então eu volto Então aquilo lá Para ela Foi à toa Passar por isso Sabendo que vai voltar Ficou ela por elas Ela tem esse jogo Com a Ruby Nós somos mulher Aquela coisa de soronidade Mas não A Ruby fala Você é branca Você é privilegiada É rica A Cristina é bem ardilosa Nessas partes Ela é aquela Pessoa má com classe Porque ela fica seduzindo As pessoas Para depois Darem a patada Várias buscas De viagens No tempo E monstros Acabam culminando No último episódio E aí Você gostou Se agradou Você acha que fechou bem Tem espaço Para uma segunda temporada A série como um todo Para mim Foi excepcional Divertiu Informou Foi entretenimento E utilidade pública Cada vez que você vai Se aprofunda Nas referências Você aprende mais E vê como essa série É rica E como tiver o cuidado Com detalhes Que a gente nem pensa Desde a música Na fotografia No elenco Que é excepcional Fatos históricos Tristes Como a gente citou Da Massacre de Tulsa Diferente ao último episódio Eu achei Só meio corrido Soluções fáceis Alguns clichês Para a história andar Como era Cada episódio Praticar quase Um monstro Da semana Isso era interessante Só que também Atrapalhava um pouco Depois como um todo Porque aí chega No último episódio Você tem pouco tempo Para tentar costurar Tudo Poderia parar Nesses dez episódios Se voltar E tiver uma boa história Para mim Tudo bem Mas assim Eu já me dou satisfeito Com o que foi apresentado Nem toda história Precisa de uma continuação Para pegar um exemplo Da HBO A série Big Little Lies Ela era Originalmente Uma minissérie Tem uma primeira temporada Bem fechadinha Resolveram continuar A segunda Já não é tão legal Como a primeira temporada Possaram um pouco A barra Em algumas coisas Então esse é um exemplo De muitos Tem várias histórias A trilogia Matrix Por exemplo Que poderia ter ficado Só no primeiro Quiseram continuar E balançou Pelo meio do caminho Então acho que Seria uma boa Se o Lovecraft Ficasse aqui Ter uma boa conclusão Fecharam vários atos Envolvendo a Cristina Envolvendo o Tiki Na questão das soluções Eu acho que eles deixaram Muito para explicar Naqueles flashbacks Que tem uma cena lá Que está tendo um ritual E o Tiki está amarrado E a Letty está fazendo um feitiço A Gia aparece também E se envolve lá nas trevas E começam a aparecer vários flashes E ali eles explicam várias coisas A relação do Shogote O que aconteceu para Letty não morrer Ruby com a Cristina Mas são flashbacks muito rápidos No primeiro momento Você está ali naquele turbilhão De sensações Eu acho que você pode perder Algumas informações cruciais E aí algumas pessoas Eu vi comentando Pô, esse flashback Na verdade deveriam ter sido Cenas dos episódios Por exemplo A cena do Shogote Era para estar no episódio Mas por outro lado Se todas as cenas do flashback Estivessem no episódio todo Já não teriam muitas surpresas Quando o Shogote Aparece ali no carro da D Você fica sem saber O que vai acontecer Se a cena do flashback Tivesse sido antes Você já saberia O que ele está fazendo ali Da mesma forma Quando a Letty cai do prédio Se você tivesse visto A cena do flashback Na hora Você já ia entender Que ela teria sobrevivido ali Então não teria uma surpresa A própria Ruby A presença dela no carro Depois a gente vai descobrir Quem ela é de verdade Se tivesse mostrado A cena dela com a Cristina antes Não teria surpresa nenhuma ali Então ao mesmo tempo Esse flashback Foi meio confuso Por ser rápido Mas também as cenas Deveriam ter sido dessa forma Para ter diversas surpresas Ao longo do episódio E reviravoltas Então eu fico meio dividido Nessa parte Os flashbacks De repente poderiam ter sido Um pouquinho mais longos Porque eles foram realmente flash E aí se você piscou Perdeu Então de repente Eles poderiam ter feito Dessa estrutura Mas naquelas cenas Eles teriam demorado Uns segundos a mais Pelo menos para a gente Captar melhor O que estava acontecendo Então acho que A minha crítica maior Ao último episódio Foi mais isso Mas o resto A conclusão da Cristina A própria Letty no final A gente fala muito hoje Da empoderamento feminino E acho que essa personagem É um exemplo ótimo disso De uma personagem feminina forte Várias vezes Ela que salva o dia Nesse final não foi diferente Eu acho que ela é a única Que tem realmente Enganço Já que tem a questão Da gravidez Que pode ser explorada E o bebê teria Herdado também Essa ancestralidade Do sangue poderoso Então se for uma continuação Acho que o caminho Seria explorar Ela e o filho Ou de repente Explorar um pouco mais A hipólita Nos anos que ela ficou lá E todo o conhecimento Que ela adquiriu Então também pode ser Um caminho aí Para seguir Eles poderiam também Abordar Talvez Uma outra família Pode ser uma ideia também Um outro arco De um outro grupo Também Um arco diferente Com a premissa Do terror Mas com outros personagens Pode ser uma solução também E até como tem aquela coisa Dela ter fechado a magia Para os brancos E aperta a magia Para os negros Pode ser uma coisa De explorar Outros personagens negros Tendo esses poderes E envolvidos com esses rituais Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Sobre essa série Que marcou bastante Nas últimas semanas Em 2012 Ao mesmo tempo Que a gente está falando De algo que a gente gosta De séries Coisas de bons Coisas assim Mas a gente conseguir conciliar Com esse assunto Que infelizmente Resiste Que é o preconceito De outra consciência negra Para enfatizar Toda essa história De desigualdade De violência Com que o negro Passou E o tempo vai demonstrando Pelo que a gente vê Nos noticiários De jornalismo Que não mudou muita coisa Ainda tem muita coisa A ser feita Muita coisa a ser Trabalhada Para que Que o negro E ter uma vida Cada vez melhor E mais digna De um ser humano É isso Eu agradeço de novo O convite Quando precisar Pode convidar Que a gente volta E bater um papo Eu estaria à disposição Quero deixar o agradecimento Aqui ao André Que a participação Enriqueceu bastante Esse vídeo Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se não são inscritos Não se esqueçam Nas redes sociais Albert 72 Instagram Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força Seja com vocês Se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí